Na Congregação Cristã no Brasil, os membros do ministério que incluem anciães, diáconos, cooperadores, entre outros, não recebem salário. A CCB adota um modelo de ministério voluntário, onde os líderes servem a Deus sem remuneração financeira. A CCB fundamenta essa prática em princípios bíblicos, seguindo o exemplo dos apóstolos e dos primeiros líderes cristãos que serviam voluntariamente. O serviço no ministério é visto como um chamado divino e uma vocação espiritual. Os líderes são escolhidos com base em sua devoção, integridade e capacidade espiritual. Aqueles que servem a Deus no ministério mantêm seus empregos seculares ou negócios próprios para sustentar suas famílias, dedicando seu tempo livre ao serviço na igreja. A ausência de salários para os líderes ajuda a manter a transparência e a confiança dentro da congregação. Já que os membros sabem que seus líderes estão servindo por convicção e não por interesse financeiro. Os líderes são motivados pela fé e pelo desejo de servir a Deus na CCB, o que pode reforçar a dedicação espiritual e a humildade. Em resumo, os membros do ministério servem a Deus voluntariamente sem receber salários, seguindo princípios bíblicos e mantendo suas próprias fontes de sustento. Essa prática visa assegurar que o serviço seja realizado com pureza de intenção e devoção espiritual.